Pai, 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 Pai O que tu acha que a ancestralidade contribui na nossa forma de estar no mundo? Pai, 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 Pai O que tu quer de mim? Por que trabalhar comigo? Porque tu é bonita Eu trabalho com pessoas belas Olha, eu não sei Eu acho que teve aquele momento Teve aquele momento no primeiro encontro que a gente se viu Sempre tem aqueles momentos chaves E o momento chave foi quando você passou por aquele momento fatídico De violência verbal, escondida em branquitude Que eu peguei assim e falei assim Não, não vai acontecer isso aqui E teve aquele rebuliço E eu pensei assim E eu não sei, eu comecei a gostar de você a partir daquele momento Eu comecei a gostar de você Foi uma coisa, sabe? Tipo, eu pensei assim Porra, uma chita cearense veio de onde eu venho Chegar aqui, depois de todo o sacrifício Ainda vem essa branca louca aqui Falar essas merdas Sabe? Tipo, bateu ali, né? Bateu no emocional E aí quando eu vi o teu trabalho Eu pensei assim Pô Finíssima A gata ainda traz também no conteúdo, né? Mas tudo começou com afeição Tudo começou com a afeição Tudo começou com a proteção Tudo começou com eu me vendo ali naquele momento Entendeu? E quando eu me boto no No fundo que é ceará Que te também atravessa, né? Eu penso assim Poderia funcionar ali também E eu fico muito grata que funciona, né? De certa forma funciona Você também me deu abrigo, né? Você também abraçou essa ideia Seria também Seria também válido pra mim Se você falasse Não, sai daqui Tu tá na Europa Fica na Europa Não quero nada com você Entendeu? É... Como já aconteceu, né? Já aconteceu muito As pessoas têm essa glamourização De que Ah, tá na Europa Não sei o quê Diva, papapá Mas tu sabe o quanto eu rodo também Pra ganhar o meu Então é assim, sabe? Tipo, foi também Trabalhar com você É ver que você também De certa forma Vê o meu local, né? Porque senão eu também não ia mais trabalhar com você, sabe? Também teve muita oportunidade Que eu falei pra gata, gata Você só tá aqui pra... Que você pensa que eu sou Beyoncé, amiga Eu não sou Beyoncé Eu sou... Eu sou Demi Lovato Sabe? O encontro de vocês Ele é tão mais potente Pois é Quanto mais simples ele for E mais humano E mais ele conseguir Ao abrir uma dimensão de afeto E um espaço Entre essa experiência É que aí vocês vão talvez Alguma coisa vai assaltar Que possa ser partilhada com as pessoas Nesse espectro Do que pode ser atravessado Não do que pode ser ensinado Dito Confletado Não É do que pode ser Ativado na pele O que pode ser ativado Na pele das pessoas Quer ver o encontro de vocês Pode abrir como um campo sensorial Nessa estética de ouvir O que foi que Fortaleza te ensinou Em relação a fazer arte? Acho que a principal coisa Que Fortaleza me ensina É De não De que eu não posso Me ausentar de mim Em tudo que eu vou fazer Independente de ser arte ou não Fortaleza Me ensina Todo dia Em que Eu não posso estar ausente Eu não posso ser displicente Eu não posso ser Descuidadoso Com o que eu faço na vida Não só arte Porque arte pra mim É só uma das coisas Que a gente faz Mas eu acho que A coisa principal Que Fortaleza me ensina É que A gente fazendo a coisa De forma verdadeira Não tem como dar errado Não Não tem como dar errado Que é difícil Assim como Fortaleza É difícil Não é fácil Mas eu acho que A principal coisa Que Fortaleza me ensina De fato É Que eu não posso esquecer De quem eu sou Entendeu? Cara Tipo Eu acho que é por isso também Que eu nunca me instiguei Muito em Às vezes Querer morar fora Entendeu? De alguma forma Teve oportunidades Com esse circuito E com essas coisas Que a gente vem fazendo A gente teve A possibilidade De sair do Brasil Com o trabalho Com a pesquisa Com tua Fortaleza Né? Mas só que Sempre nesses locais Eu sempre ficava Me perguntando Assim Em relação a isso Assim Que a minha relação fora Nunca é Por uma dimensão De Eu vou morar Eu vou sair Entendeu? É como se fosse Só tipo assim Tu vai ter agora A possibilidade De dar uma volta Vai dar uma volta Ver as coisas Volta pra cá Se inteira de quem tu é E continua fazendo O que tu faz Né? Porque quando a gente vem Também a gente vem Modificado Assim, né? Com certeza Então É isso Quem é Ivy? De onde ela vem? Quem é a tua família? Ivy é um Um gênio Ou um gênio Assim De outro tempo Eu não sei Descrever Quem é Ivy Hoje em dia Ivy veio tipo De Muitas transformações Até chegar Onde tá E cada dessas Transformações Acho que fez Uma coisa Em mim E nos outros Que me ajudaram A transformar Sabe? Então de certa forma Ivy não é só eu também Ivy são todas Essas pessoas que Me amam E que me apoiam Que tão comigo Até hoje, né? Porque sem elas Eu não sou Ivy Eu não sou Ivy Sozinha E essas pessoas São minha família, né? Minha família Não é só Só a minha família Que me botou no mundo E que me criou Até os meus 21 anos É Me trazendo Pra São Paulo Vindo do Nordeste Do Brasil Me trazendo Toda essa cultura Toda essa riqueza E que de certa forma Foi dispersada Até eu encontrar A forma de agrupá-la De novo Pra mim E isso também Foi uma chave Pra Pra eu me tornar Ivy, né? Eu acho que eu não Acho que eu não Nasci Ivy Foi um Foi um Foi um Foi uma chave Que virou, eu acho Quando eu pensei Que eu não ia conseguir Mas Quando eu não tinha Mais sentido De ser Ivan Aí eu virei Ivy Quando eu soube Que tudo 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 Que tava ao meu redor Tava conspirando Pra que eu Pudesse ser Sabe? Eu acho que eu não ia conseguir Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 E sem qualquer juízo Eu acho que se eu danço hoje É porque é isso Eu quero ficar comigo Então nela ao mesmo tempo de eu estar em contato com o outro Com a outra Eu estou sobretudo comigo mesmo Consciente Totalmente Sabe aquele lugar Que as vezes tu quer ir Que tu precisa ir Tipo assim, eu só queria fazer isso agora É a sensação que eu tenho toda a vida Quando eu estou na vida E digo assim Eu só queria dançar agora Eu só queria uma sala agora Que pra galera é um desespero Eu ficar na sala sozinho Deus me livre Eu falei, eu adoro Porque parece que a dança É tipo assim, se eu estou disperso A dança me puxa Pra ficar comigo mesmo Então de alguma forma é isso Aí sem falar que é isso Dança me produz saúde Dança faz com que eu conecte Se eu danço É pra continuar Ainda tentando arrumar Pretexto pra estar junto Porque na real é isso Tudo que eu faço É só um pretexto É só agar Só queixo Pra estar junto Com o desconhecido Com esse desconhecido Que eu nunca encontrei antes Em que Quando eu encontrar Com essa pessoa Com essas pessoas Eu não preciso Vim com a roupa X E é tão doido Porque isso é um beat Totalmente contrário Quando a gente pensa Esses artistas Sobretudo no campo da dança Na dança parece que a galera Quando está Parece que faz É se esconder mais Só que na dança Ao contrário Eu me mostro muito mais Com certeza Eu me mostro muito mais dançando Do que não dançando Sim Porque você também é Uma gata de poucas palavras Não fala muito Entendeu? Mas eu sei que Quando tu está dançando Fala bastante Sim É Foi o carro, né? O trem Tem trem também Que sobe Porque assim É engraçado Que tem rua também É, Monda Mas essas ruas Tem temporada Que elas não existem Agora O que o ancestral Tem a ver com o polisco Eu não podia deixar Essa pergunta Entendeu? Se a gente está fazendo É Eu não tenho Resposta para ela Assim Mas Eu acho Que não é O que o ancestral Tem de político Ou está na política Eu acho que O ancestral É a própria política Eu acho que As coisas não são Antagônicas Depois do nosso Depois do nosso encontro Eu venho pensando Muito isso Assim E eu tenho percebido Que Não é uma resposta Mas eu acho que De alguma forma Pensar a política A partir de uma Perspectiva ancestral É responder isso Essa não é Essa não é a resposta Mas é uma das respostas Que eu acho que Contemplou Quando você Respondeu isso Agora eu fiz Muito bom O que tu acha Que a ancestralidade Contribui Na nossa forma De estar no mundo Porra gente Parece que a gente Fez essas perguntas A mesma coisa E o mais doido É isso Assim Ivy A isso Existem diferenças Existe tudo que existe Em relação a gente Mas a gente não pode Por nada Ivy A gente perder Essas coisas Que estão sincrônicas Em nome de outra coisa Pra mim É muito sagrado Eu perceber Que um certo dia Quando foi me movimentar Você estava com a mesma cor que eu Pra mim É muito sagrado Quando a gente chegou aqui A primeira vez Que a gente se encontrou A gente estava com peças Com a mesma cor Pra mim É muito sagrado O fato De perguntas Estarem se batendo Com a mesma temática Mesmo sem a gente Ter planejado Isso pra mim É muito mais importante Do que qualquer outra coisa Na real Assim Se liga E aí Se a gente pensa Às vezes Da importância Dessa ancestralidade Política Ou da ancestralidade Político Isso aqui Tá acontecendo em ato Não tá fora Tá aqui Acontecendo Então como é que a gente Meio que Tal hora Se a gente for olhar Pro externo A gente às vezes Vai divergir Vamos deixar um pouquinho De fato Nosso ego do lado E vamos olhar Pro que tá Se encontrando Porque eu acho Que talvez Isso possa ser um caminho Assim Com certeza Porque se for pra apontar Vou fazer uma lista Imensa Se for pra apontar Vou fazer uma lista Imensa Não vamos suspender Um pouquinho isso Porque às vezes Apontar é justamente Nosso ego Né Ná Ná Né Vamos suspender Talvez um pouquinho isso E perceber O que de fato Tá conectando Tá encontrando Certo Porque eu acho Que pode ser um assim É isso mesmo Mas a pergunta A pergunta é De que forma A ancestralidade Contribui Na nossa forma De estar no mundo A saúde 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 A saúde